É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e no verão, no verão e todos os dias, não é? Todo cuidado é pouco. Tá muito quente, tá um calor atípico, não é, Karen? Tá extremamente quente, Karen. O sol tá muito forte, né? E nada mais a gente deve cuidar, a gente deve se hidratar. Lembra que a gente tem que estar sempre se cuidando, né? E a matéria pura, pensando nisso. Desenvolveu dois protetores solares, pensando nas pessoas próprias. São marca matéria pura. São marca matéria pura. Bom, e quanto a matéria pura, bota a mão, gente. A gente sabe que é só coisa boa, né? A gente fez um FPS 30, tá? Esse FPS 30 dá pra todos os tipos de pele, dá pra ser usado tanto em rosto quanto em corpo. Ele foi desenvolvido pra rosto, tá? Mas como ele espalha super bem, ele funciona, sabe assim? E tu consegue com o filtro solar, com a quantidade exata, dar uma boa escolhabilidade, não ficar com aquele filtro branco. Então, ele é muito bom. Pode ser usado por adulto, por criança, acima de dois anos. A gente sempre diz, né? Abaixo de dois anos o ideal é o filtro físico, aquele não ré de 40 que a gente tem lá na farmácia também. Mas, acima de dois anos, pode já usar o FPS 30. Já pode usar e fica protegido. Não é pra usar só quando vai pra piscina, só quando vai pra praia. Tem que usar todos os dias. Acordou, tá pronta pra sair e coloca. As crianças vão pro parquinho. A gente leva as crianças pro parquinho e a gente esquece de proteger. A gente lembra da blusinha com filtro solar pra levar pra praia, pra piscina. A gente lembra de bisontar eles todos de filtro quando se vai sair pra algum evento de água. E a gente esquece que o parquinho tem sol, que a rua tem sol, que andar na calçada tem sol. Então, precisa te proteger. Então, a gente desenvolveu o 30. Pra aquele pessoal que já é mais velho, que tem a pele, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ou aquela pele mais branca, por exemplo, lá em Carlos Barbosa, que a gente tem a farmácia, tem o pessoal de origem alemã, que tem aquela pele bem branquinha. O 30 não é suficiente, gente. Então, a gente desenvolveu o 60. O 60, maravilhoso, assim, ele tem uma espalhabilidade boa. Ele tem um tamanho legal, a gente fez o de 30, como pode ser pra corpo e rosto, a gente fez ele no tamanho de 100 gramas. O de 60, a gente fez de 60 gramas. Tá, e aí tu coloca uma vez antes de sair e tu tem que reaplicar em quanto tempo? O ideal, se não for pra piscina, pra praia, suar, correr... Se for pro dia a dia, a gente recomenda colocar de manhã e reaplicar de meio dia. Lembra, né, Carmen? Tem que lavar o rosto todo e reaplica, quer dizer, não precisa, sabe assim? Depois passa a maquiagem por cima. Depois passa a maquiagem por cima, exatamente. Uma coisa que o pessoal não cuida, Carmen, que eu sempre digo, a gente dirige muito, né? Eu sou uma das que vive de cá e a gente esquece das mãos. As mãos também tem que receber filtro solar. E o pessoal normalmente esquece. Pode ser o 30? A gente esquece. Pode, a gente esquece. Por isso que eu sempre digo, a gente fez uma embalagem que dá pra ir na bolsa. Sim, prática. E que dá pra aplicar, prática, bem tranquila. Um tamanho ideal. Então, tudo pensando em proteção, em cuidado e não deixar que aquela pele envelheça ou não deixar o próprio câncer de pele aparecer, né? Então, quem tem a pele muito manchada, tem como tem que usar. Por que não usar, né? Exatamente. Não tem por que não usar se a gente tem tudo na mão. Com certeza. A gente ajuda a explicar, quem tiver dúvida, essas coisas assim, quiser ligar pra nós, pro nosso WhatsApp, ou pelo Face, pelo Instagram. A gente ajuda a explicar qual o melhor fator de proteção. A pessoa normalmente fotografa, a gente pede, ah, tira uma foto da tua pele. A gente tem noção de como é que é. E a gente sabe orientar. Ou eu, ou uma das farmacêuticas que atende. E orientam com tanto carinho, com tanta atenção, como é característica, não é? Da matéria pura, em tudo que a matéria pura faz. Existe atenção, existe carinho, existe estudo, não é, Carlos? Isso. E é isso que nos encanta em vocês. Foi muito bem, foi muito pensado, tá? Ele foi desenvolvido pra não ser alergênico. Claro. Pra que tenha todo cuidado. Pra atender a todas as necessidades. Afinal, vocês unem as queixas dos clientes todos os dias, não é? Por isso que eu digo que eles foram protetores desenvolvidos, pensando em cada um. Claro, vocês sabem o que o cliente espera. Isso. E o que o cliente espera, ó, está aqui. Eles em contato com a matéria pura. Porque a matéria pura, ela coloca em primeiro lugar você. Pode ser pelo WhatsApp, porque a matéria pura entrega pra qualquer canto aqui da nossa cidade, até em outras cidades. Em outras cidades e em outros estados. Só entrar em contato. Obrigada por hoje, viu, Karen? Obrigada, Karen. E semana que vem vamos falar de vitamina C? Exatamente. Perfeito.